E aí, colega, aí colega, na moral mesmo, paradinha, sem alarde, sem alarde, já vira, ó, ó, já passa o bagulho todo aí que é um assalto, demorou? Passa celular, carteiro, bagulho todo que tá contigo aí, esse brinca aí, esse brinca aí de ouro, passa, 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 na moral, fica nervosa não, quando eu vou te colachar não, porra, tem mais nada aí não? Não tenho mais nada não, tem certeza mesmo, tá dando nessa bolsa aí não? Tem um óculos, pode ser? Passa aí, passa aí, passa aí, vai lá, vai lá, vai lá, se adianta, se adianta, se adianta, peraí, 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 volta, 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 que eu não posso deixar tu ir embora assim não. Não tem mais nada não, moço, o senhor já levou tudo, eu prometo, eu juro, eu já levou tudo. Ô, senhor geriza, senhor geriza, na moral, o bagulho é o seguinte, ó, tem um bagulho aqui pra tu. Ai, moço, eu tenho mais nada não, deixa eu ir embora. O quê? Tem como não, na moralzinha, na caixinha dos amigos? Eu não tô acreditando nisso. Na caixinha dos irmãos, pô, todo ano a gente pega aqui na coleta, tem como não? Mas eu não tenho mais nada não, moço, o senhor já levou tudo. O que acontece, todo ano a gente vem desenvolvendo um trabalho maneirinho nas ruas aqui, assaltando aqui, ó, rua por rua, nenhuma rua fica descoberta aqui, aí no final do ano a gente perde essa moralzinha aí pra ajudar. Mas eu não tenho mais nada não, moço, o senhor já levou tudo aqui. Ah, não é possível, minha senhora, ô, ô, pelo amor de Deus, mulher... Não tem mais nada aqui. Não, bolsa de mulher, sempre tem alguma parada aí, pô, coisa pra caraca. Moedinha, serve? Moedinha? Como é que não tem? Já dá uma moralzinha aí pros amigos, ó, bota aí, bota aí. Cachinha! Cachinha! Uh! Cachinha! Ih, ih, ih! Ó, cara, borando o bagulho aí, dá borando. Ih, sarneei, sarneei. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, três baços guiará. Eu sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se eu sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se eu sou fiel no pouco, eu confiará mais.